O chacoalhão! Gol! Oficialmente o profissionalismo no futebol goiano demorou a chegar. Aconteceu no início dos anos de 1960. É fato que antes disso existia o que os antigos denominavam de profissionalismo marrom. Os atletas não tinham salário. Para sobreviver, conseguiu em empregos públicos ou nas empresas ligadas aos dirigentes. No dia 2 de agosto de 1962, a antiga Federação Goiana de Desportos implantou o profissionalismo no Estado. Uma medida que veio tarde. Isso tinha a ver com a mentalidade dos dirigentes e isso atrapalhou um bocado. Goiás demorou quatro anos para estrear na Taça Brasil, que era reconhecido na época como o primeiro campeonato brasileiro de clubes de futebol profissional. A mentalidade dos dirigentes de futebol de Goiás era ainda a mentalidade muito apegada ao futebol amador e a uma competição chamada Campeonato Brasileiro de Seleções. A FGF se preocupou muito em formar a seleção goiana e inscrever essa seleção no Campeonato Brasileiro de Seleções. Tudo isso ainda era da época do pensamento amador no futebol. E quando você olha o amadorismo, você olha ele desde 1937 até 1961. Então é aquela fase que o jogador é um jogador que joga com alma, com corpo. Ele não está preso ainda a uma política ligada ao aspecto econômico, economicista. Antes do decreto da FGD, alguns jogadores já atuavam de forma remunerada. No dia 5 de março de 1959, o Jornal de Notícias informava que os atletas Pedrinho e Zezinho, adquiridos pelo Vila Nova, assinaram um contrato de dois anos, recebendo 20 mil cruzeiros de luvas, mais a importância de 2 mil cruzeiros mensais. E nisso, o Vila, não diria que ele é pioneiro no que diz respeito ao profissionalismo, mas ele é quem melhor entende esse primeiro giro do profissionalismo no futebol goiano. E isso faz muita diferença no início do profissionalismo, tanto em outras regiões, quanto na região de Goiânia, no caso. O Vila, neste primeiro momento, é o primeiro clube que você tem comerciantes que vão patrocinar o clube e vão, por exemplo, pagar para os jogadores, deixar de trabalhar, não a semana toda, mas deixar de trabalhar em determinados momentos para se dedicar ao treinamento do futebol. O Goiânia se organizava, eu não sei de que maneira, porque as vendas eram poucas, os salários também não eram altos. E esse início do profissionalismo foi assim, profissionalismo é fulano, o outro deixa mais, porque o outro é daqui. Então o outro tem condição de se manter. Alguns jogadores arrumavam emprego em certos órgãos que o clube ajeitava, então ele já tinha um salário lá. O clube não precisava não pagar um salário para ele. O Goiânia era nos órgãos públicos. O Goiás na Secretaria da Segurança Pública e o Atlético, o Antônio Ascioli no cartório e tudo mais. A troca de favores entre atletas, dirigentes e torcedores está no livro do professor Fábio Santa Cruz. No Atlético Goianiense, tinha jogadores autorizados a entrar sem pagamento nas casas de prostituição de Campinas. Mas olha só, nem todas as trocas de favores eram tão mundanas assim. É o dono do açougue, o dono da padaria, o dono de qualquer comércio, que como ele se identifica com o clube do bairro, ele financia esses jogadores. Pode ser até um funcionário seu. Eu tenho um funcionário que joga no time. Os jogos são quarta e sábado, quarta e domingo. Sexta e tarde ele não trabalha e quarta-feira ele também não precisa trabalhar. Isso faz muita diferença no que diz respeito a esse primeiro movimento do profissionalismo em Goiás. Senhor absoluto, durante o período amador, o Goiânia entrou em processo de decadência após a implantação do profissionalismo. Até então, foram 12 títulos contra 5 do Atlético e 1 do Vila Nova. Além da chegada do profissionalismo, o cenário político contribuiu para que o Galo conquistasse apenas dois estaduais desde então. Eu vejo o fracasso no profissionalismo do Goiânia em dois sentidos. Primeiro, o político, porque nós estamos pensando em 60 e 70. Nesse momento nós temos um golpe. Militares no poder. Pelo do Vico já não entrava mais em Goiânia. Não frequentava mais o palácio. O pessoal que poderia ter algum tipo de cargo no governo dele já não podia mais. E é o que sustentava os jogadores. Os jogadores do Goiânia recebiam salário, mas não era um salário em dinheiro fixo. Era uma cesta básica, era uma chuteira, era um emprego. Quando o Pedro Vico deixa isso aí, o que vai acontecer? Esse pessoal vai ficar perdido. Chega num momento que não tem dinheiro e não tem um apoio político. Com a chegada do profissionalismo, o interior teve a sua participação aumentada no campeonato goiano. Para se ter uma ideia, em 1962, primeiro ano do regime profissional, o Goianão foi disputado por 12 equipes. No ano seguinte, saltou para 17. Desse total, oito times de cinco cidades não eram da capital. O desempenho também melhorou. O Inhumas Sport Club, mais conhecido como Pantera Avinhada, no início do profissionalismo, esteve sempre entre os primeiros colocados, atingindo o auge em 1964 com o vice-campeonato. E o primeiro título oficial do interior não demorou. Veio em 1965 com o Anápolis. Na verdade, eu tenho que confessar que eu pulei o muro do Jonas Duarte para ver o jogo decisivo do campeonato goiano de 65, onde o Anápolis foi campeão. Vila Nova fez 2 a 0 e o Anápolis, de virada, 3 a 2, acabou ganhando o título de 1965. É emocionante porque o Jonas Duarte havia sido inaugurado em 1964 com o jogo do São Paulo contra a seleção anapolina. E no ano seguinte, veja bem, um time de Anápolis, o Anápolis, o tricolor anapolino, foi o campeão da Federação Goiana de Futebol na Série A. E as novidades no campeonato goiano não pararam em 1965. No ano seguinte, o Goiás Esporte, que não havia conquistado nenhum título e com uma torcida minúscula, ganhou o primeiro de seus 28 estaduais. Nós jogamos o campeonato todo e perdemos apenas a primeira partida para o Anápolis, que era campeão do ano anterior. E o resto nós ganhamos todas as outras partidas, ganhamos ou empatamos. Então eu falo que ali foi realmente que o Goiás começou a crescer. Nós éramos naquela época, e tem uma terra, principalmente o pessoal do Vila Nova, gosta de dizer que nós éramos 33. Eu acho que talvez nem 33 nós tivéssemos naquela época. E quando alguém me pergunta assim, qual a partida mais importante que eu já joguei, ou o campeonato mais importante que eu participei, foi exatamente o de 66. Em 1967, o interior voltou a brilhar, desta vez com o craque de Catalão, que derrotou o Atlético. A Zebra passou pelo estádio Antônio Ascioli em uma tarde de domingo. Uma partida sob muita chuva, jogador marcando o seu único gol no campeonato, e um trabalhinho extra-campo, mas que não deu certo. Tem um depoimento de um jogador do Atlético, à época, que diz que foi oferecida à direção do Atlético, que se fizesse um serviço, né? Falasse aí com os entes espirituais para fazer uma amarração, e garantir que o Atlético ia ser campeão. Os dirigentes do Atlético falaram, não, esse jogo é na Campininha, estádio cheio, nosso time é muito melhor, nós não precisamos de feitiço nem de amarração nenhuma. E então essa pessoa que ofereceu o serviço disse, então o Atlético vai perder e vai tomar um gol do pior jogador do craque de Catalão. O Atlético era o amplo favorito a ser campeão goiano, vem disputar uma final contra o craque de Catalão, aqui no estádio Antônio Ascioli, Campinas toda parada, o chopp já estava comprado, os fogos de artifício. Tomei muitos choques, porque choveu naquela oportunidade. O Atlético havia preparado uma grande festa, chopp, lá no fundo do estádio e tal, e coisa. Errou gol em cima de gol, e tomou um gol do jogador do craque de Catalão, que nunca tinha feito um gol. O gol do Wagner, ponto esquerda, foi aliás o único gol que o Wagner fez no campeonato de 67. E foi o gol que deu o título para o craque de Catalão naquela oportunidade. O Atlético havia preparado a festa, mas teve que engolir o craque de ser campeão dentro do Antônio Ascioli. O que se viu foi um silêncio retumbante em Campinas. Esse negócio de pai de santo não é fácil não. Se realmente ele foi procurado e o Atlético não quis o serviço desse pai de santo, se deu mal, né? E, verdade ou não, o Atlético perdeu essa final. Acho que valia a pena, na dúvida, ter apostado na amarração. Em 1968, o Goiânia montou um time que teve como base jovens atletas que haviam subido recentemente do juvenil. Esta equipe conquistou o penúltimo título do galo e evitou o bicampeonato do craque, que era o favorito na competição. A preocupação dos times aqui de Goiânia é jogar em Catalão e enfrentar o craque. Aí, quando foi a vez do Goiânia ir lá, a gente estava dois pontos atrás do Catalão. E nós ganhamos lá dentro. Eles não esperavam nunca que iam perder lá dentro de Catalão. A torcida inflamada, pendurando o alambrado e xingando, o juiz não podia chegar perto do alambrado, que era pedra, era tudo ali. E, quando o Silvinho fez o quarto gol, aí acabou o jogo. Quem estava do lado de um corriguinho que tinha lá, que tinha uma mangueira, cheio de torcedor em cima, pularam tudo e entraram por ali. E a gente teve que correr para o vestiário. E a gente se protegeu e ganhamos esse jogo lá. Foi a batalha de Catalão. A diversidade imperou no campeonato goiano na década de 1960. Durante seis anos seguidos, seis campeões diferentes. Anápolis 65, Goiás 66, Craque 67, Goiânia 68, Vila Nova 69 e o Atlético no ano seguinte. Na última rodada, Atlético e Vila no Estádio Olímpico e Goiânia e São Luís, lá em São Luís de Montesbelos. Dois a dois lá em São Luís, zero a zero, Vila e Atlético. Goiânia estava ganhando até no finalzinho, dois a um. Se permanecesse esse para cá, o Goiânia iria decidir o título de 70 com o Atlético. Mas deu Atlético porque, com o empate, o Atlético foi campeão. Teve um chute maravilhoso do Mosca, de fora da área, no cantinho. O Pedro Bala fez, no meu entendimento, a maior defesa de um goleiro de todos os tempos. Todo mundo da época comenta essa defesa. Eu estava no gol do lado da Paranaíba. O Mosca dominou a bola, mais ou menos na meia lua. E a defesa pensou que ele ia dominar e ia entregar para o Julhó, para o Guilherme. De lá, os caras pegaram e recuaram um pouco. Ele bateu lá onde a coruja dorme. Eu fui, e com essa mão direita, que eu sou destro, eu fui lá e joguei a bola por cima. Faltava uns cinco minutos, tem meu gol. Foi uma história, né? Para o torcedor, foi uma coisa diferente. Enquanto o Goiânia e o Atlético entravam em decadência, a maior rivalidade do futebol goiano, Goiás e Vila, dava os primeiros passos. Nas duas primeiras finais entre eles, em 1966 e 1971, venceu a equipe da Serrinha. Em 1973, o Vila Nova ganhou. Um jogo que, para muitos, ainda é a partida mais emocionante entre colorados e esmeraldinos. A grande rivalidade era Goiás e Vila Nova. E a de 1973, era um campeonato que tinha apenas nove clubes. Então, o Vila ganhou o primeiro jogo por 2 a 1. Tudo bem, para o segundo jogo, tinha 24 mil pessoas no Estádio Olímpico. O Goiás ganhou o jogo por 2 a 0, dois gols do Lincoln. A arbitragem desse jogo era do Benedito Gonçalves. O Benedito acabou expulsando dois jogadores super importantes do Vila, no primeiro tempo ainda. Que eram Carlos Alberto, Santos e Fernandinho. O volante e o ponte eram os dois principais jogadores do Vila. E aquilo gerou uma confusão, uma revolta do pessoal do Vila. E aí, o Vila Nova jogaram um arame, eu não sei como é que é, na rede de energia elétrica. E aí, o jogo foi para terminar 2 horas da manhã. Muitos vão dizer, não, mas não foi bem assim, não desligaram os refletores. A torcida vai fazer isso mesmo. Era um outro momento, mas se acontecer hoje, a torcida vai fazer novamente. O Vila foi perder o jogo por 2 a 0. Segurou. E foram para a prorrogação. Prorrogação, o Vila soube se segurar, botou o time todo atrás. Quando ele expulsou um outro jogador do Vila Nova, apagou de novo. Dizem que bateram no Benedito Gonçalves. Até que o jogo voltou ao normal. A prorrogação terminou 0 a 0. A decisão vai para os pênaltis. Quer dizer para você que eu não bati nenhum pênalti não, viu? A gente tinha a escolha do campo. O capitão que ganhasse, ele poderia escolher. Ou eu bato primeiro, ou eu quero bater o segundo. E eram três, você batia os três seguidos. O Vila Nova escolheu bater primeiro. O Alexandre bateu primeiro. Jorge Fernandes, segundo. O Andes, o terceiro. Converteram todos. O goleiro era o Amauri do Goiás. Aí o Goiás vai para a batida. Já certamente tenso, não é? Porque você tem uma responsabilidade de não poder errar nenhum. Tem que bater os três e acertar para começar tudo de novo. Aí vai o Elinho para bater o pênalti. O Luizinho pega. O Benedito falou que ele tinha se mexido e mandou repetir. Ah, meu amigo, gerou outra confusão ali. Vai, começa de novo e tal. O Elinho vai para a batida de novo. Bate e o Luizinho pega. Aí acabou o campeonato. Foi uma derrota doída, sim, foi sim. E que até hoje os vila-novenses não esquecem. Essa foi a conquista mais importante do Vila Nova de campeonato goiano que eu vi em 54 campeonatos que eu fiz. 1974 foi o último ano do protagonismo do Estádio Olímpico e também do último título do Goiânia. Como se fosse uma passagem de bastão, o Galo venceu o Goiás, que a partir do ano seguinte seria o Senhor Serra Dourada. No primeiro jogo disputado aqui nesse estádio, estádio Olímpico, o Goiânia ganhou o primeiro jogo de 1 a 0. No domingo, posterior ao primeiro jogo, o Goiânia entra em campo contra o Goiás. Logo no início, o Goiás já faz um gol. Isso abala totalmente a estrutura dos jogadores, da torcida. Aí vem na cabeça todos aqueles momentos que passaram a semana inteira com perturbação de torcedor, a imprensa em cima. E aí, passando o tempo, o jogo correndo, correndo, correndo. Segundo tempo, o goleiro Nils pega a bola, lança o jogador na frente. Segundo ele, foi quase um lançamento de meio campo. E a bola chega na cabeça de Marco Antônio e o Goiânia empata o jogo. Aí isso alivia, mas o Goiás ainda vai em cima. Aí acaba, depois dos 45, um jogo muito emocionante. E a partir daí, o Goiânia comemora o seu último título. Depois de 74, teve grandes times. Em 83, por exemplo, eu me lembro que o Goiânia montou um belo time. Os jogadores novos, jogadores da base, Rubinho, Niltinho, Dalton. Só jogadores que depois estouraram no futebol, acabaram saindo do Goiânia. O Rubinho foi parar lá no São Paulo, Niltinho foi para Português, o Dalton foi para o Goiás. E o Galo, sobrevivendo desses atletas criados na base. 12 de dezembro de 1982, Serra Dourada. Palco maior do futebol goiano. Nas arquibancadas, mais de 52 mil pessoas. Em campo, as maiores torcidas do estado. A maior rivalidade também. De um lado, o Exército Vermelho. Do outro, a Armada Verde. Final do Goianão 82. Terceiro confronto entre as duas melhores equipes. Nas pelejas anteriores, um empate e uma vitória colorada. O Goiás tinha que ganhar duas vezes. No tempo normal e na prorrogação. Ao Vila, bastava o empate. Pela espectadora amigo do Canal 13, é o desfecho da temporada 82. E ficaram, para decidir o título, as duas melhores equipes. 42 minutos do segundo tempo. Um a um no placar. A torcida colorada, ensaia o grito, é campeão. Incentivada por um diretor, invade o gramado. Jogo interrompido. Bola parada, papel picado no gramado. Redes arrancadas. Alguns minutos de indefinição. O árbitro José Roberto Wright determina o retorno dos times para a conclusão da partida. A bola volta a rolar. Três minutos de empurra, empurra. Pouco futebol. Vai terminar, hein? E agora sim, o árbitro José Roberto Wright determina final de partida e a festa do Vila Nova. Vila é o campeão goleiro. Bom para o Vila, que segura o empate e ganha o décimo estadual. E aí sim, a torcida colorada pode gritar. É campeão. E também, pagar promessa. E aí sim, o árbitro. E aí sim, ação, ação. E aí sim, o árbitro. E aí sim, vemos. E aí sim, ação, 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 ação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.